Meu amor, minha vida! Bora pra mais um vídeo de abelha-arainha nesse canal cheiroso! Hoje eu vou mostrar pra vocês que chegou mais duas cores do batom ultra fixo que tá fazendo o maior sucesso, porque o negócio é bom, real, super ultra e super fixo. Então já deixa o like do amor se vocês gostam de vídeos da abelha-arainha! A abelha-arainha tá chegando com tudo aí, tem muita gente conhecendo, muita gente querendo revender, muita gente querendo testar, comprar. Então se você gosta, se você tá nesse bonde, se você tá nesse enxame de abelha-arainha, já se inscreve no canal, fica por aqui, deixa o nosso like maravilhoso do nosso amorzão, tá bom, minha vida? Tem uma playlist aqui cheia de vídeos da abelha-arainha que pode muito bem lhe ajudar você, nova revendedora, nova consumidora, só seguir assistindo os vídeos aqui na playlist, que você vai amar tudo que tem aqui. Então se embora pra gravar esse vídeo. Bem, da outra vez a Neia, né, distribuidora, vejo minha linda maravilhosa! Neia é essa que atende toda a região de Guarulhos, São Paulo, lindo, maravilhoso, e também a região de São Miguel Paulista, tá? Você de Guarulhos e São Miguel Paulista, que quer ser uma revendedora, que quer ser aí uma consumidora, quer adquirir produtos da abelha-arainha, só se é uma Neia distribuidora e a Cíntia Multimarcas também, que ela e a Neia tão assim, ó. Só que a Cíntia, ela já atende todas as estações de trens e metrôs de São Paulo, então é fácil de encontrar com ela. Quer encontrar com a Cíntia? Marca com uma catraca aí, ó, isso é super normal aqui em São Paulo, gente. Marca na catraca, a Cíntia vai lá, deixa pra você, te dá um beijo. Não, um beijo não pode, né? O beijo tá preguido ainda. Dá um toquezinho, né? Você ainda conhece a Cíntia e leva os produtos pra casa, então se você quer, é só chamar as meninas aí embaixo, tá bom, minha vida? E então foi assim, da outra vez, a Neia me mandou, olha eles aqui, que coisa mais linda, olha essas duas cores, que ela mandou o marrom camursa e o laranja queimado, que eu tô apaixonada nesse daqui. Dos dois, esse laranja ficou mais maravilhoso na minha boca, eu amei demais esse. Esse ficou super nude, né? Porque ele é quase da minha cor, aí ficou tudo marrom. Esse daqui eu usei numa cliente, uma madrinha, uma cliente, uma madrinha, eu vou te dar uma foto pra vocês, e passei esse batom aqui nela, esse marrom aqui maravilhoso. Ela amou tanto, gente, tanto a cor nela, né, quanto a durabilidade, ela falou que o batom ficou o dia inteiro na minha boca, porque o casamento foi à tarde, né, 3 horas da tarde, ela saiu de lá, era 10 horas da noite. E ela falou assim, eu ainda tô com o batom, eu comi, conversei, tirei foto, fiz tudo, e ainda tô com o batom, e realmente, gente, esse batom ele dura muito. Vira e mexe, eu mostro pra vocês no Instagram, quando eu uso esse daqui, ó, eu passo de manhã, quando é a noite, eu ainda tô com ele na boca, então ele é muito ultrafix. Aí a Nelly mandou esses dois na primeira vez, quem lembra, já testamos aqui, mas eu vou testar de novo com vocês. E agora ela mandou mais dois, que um deles eu não resisti e já provei, sim senhora. Ela mandou agora o nude claro, porém, a embalagem mudou, olha só. Mudou a embalagem, não é mais assim, gordinha, agora ela é mais fininha aqui, ó, mas a quantidade de produto é a mesma, que é 4 gramas, tá bom? Olha só, só ficou mais fininha aqui, tá vendo? Começa gordinha aqui, afina. Esse não, esse aqui é todo gordinho, que é parecido com a embalagem do Gloss, da abelha rainha, né? Agora mudou. Então ela mandou esse rosa, ó, esse nude claro, ela me mandou, eu ia falar rosa, mas não é rosa, é nude claro. E mandou também o vermelho bordô, ó, que coisa linda. Esse eu vou colocar com vocês na boca, tá? O restante eu vou colocar aqui no meu braço, porque ele fixa muito, que não dá pra tirar mais. Vou ficar muito tempo aqui, vou machucar toda a minha boca. Então, esse aqui eu vou colocar na boca direto. Esse rosinha, como eu já testei ele, eu gostei, mas ele meio que sumiu na minha boca, sabe? Ó, vou colocar aqui pra vocês verem. Como ele é clarinho, ó, tá vendo? Ó, ele é muito clarinho. Essa cor que vocês estão vendo mesmo, ó. Então ele ficou bem apagado na minha boca, e eu não gosto tanto, entendeu? Então eu não vou colocar ele aqui na boca, porque ele vai ser difícil de tirar, e eu já tô falando pra vocês que eu já usei, e ele fica exatamente nessa cor aqui, ó. Que fica muito apagado, muito apagado. Gente, não vou resistir. Vou colocar pra vocês poderem ver. Vou colocar na boca, sim. Ó, tirei o gloss que eu tava, e vou passar aqui o rosa, tá? O nude, nude, nude claro. Olha só como ele fica bem claro na minha boca, ó, tá vendo? Olha, amiga, tá vendo como ele fica bem apagado, ó? Eu não gosto tanto em mim, tá? Em mim. Mas igual, quando eu for usar ingredientes, essas coisas, eu sei que elas vão amar. Mas em mim, olha, eu não gosto muito dessa cor, não. Fica muito apagado, não sei, eu não curto em mim, não, olha. Mas eu sei que em cliente elas vão amar. Só que eu não uso esse pincel. Não, não uso. Eu uso pincel descartável, entendeu? Com elas. Mas é lindo, né, gente? Olha, pra quem gosta, né? Ia ficar bonito. Agora eu vou colocar o vermelho, tá? Vou colocar o vermelho bordô, que eu vou te confessar que é o que eu tô ansiosa nele. Peraí que eu vou tirar. Pronto, amiga, tirei. Agora vamos abrir esse lindo aqui. Deixa o preço pra vocês verem aí, né, o valor dele. Eu acho que super vale a pena, porque é um batom de uma qualidade espetacular. Espetacular, espetacular. Ó, tô abrindo com vocês aqui o vermelho, que eu ainda não testei, minha amiga, não. Esse eu deixei pra testar com vocês, ó. Ele é bem vermelhão, vermelhasse, vermelhoso, vermelhante. Senhora, vou passar ele rapidinho e já volto, tá? Porque passar batom vermelho é um pouco complicado, né, minha amiga? Olha esse vermelho, minha amiga. Mas aí pra vocês, ele tá mais aberto. Ele é mais fechado, sabe, do que isso que vocês estão vendo. Eu vou tentar deixar uma foto aqui do lado pra vocês poderem ver melhor. Porque aqui em mim, ele é mais fechado, aí ele tá mais aberto. Só que ele é um vermelho mais escuro, tá? Bem mais escuro do que vocês estão vendo aí. Aí tá quase vermelho sangue, mas ele não é. Ele é mais escurinho. Muito lindo, gente. Maravilhoso esse batom, meu Deus. Meu Deus, que batom lindo. Pro inverno, agora fica lindo, gente, os batons assim, sabe, vermelho. Coisa mais linda, coisa mais linda do mundo. Muito maravilhoso. Esse eu vou finalizar com ele. Enfim, nós temos quatro agora batons ultra fix. Muito maravilhosos. Neia Maravilhosa, muito obrigada, meu amor. Eu amei todos. Ainda volto pra completar a coleção, mas eles são lindos. Já usei até em cliente. Elas super aprovaram. Então, assim, gente, top, 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 top. Até pra você que é maquiadora, acho que compensa você ter esses batons aqui pra atender. Porque ele dura muito na boca. Isso pra quem é madrinha, pra quem é noiva, é tudo. Tem que ser batom assim. Todos eles ficam bem sequinhos na boca, né? Óbvio que pra durar bastante a gente fica seco. Você passa e já seca. Passou o batom, ele já secou. Então, eu adoro. Lindo, lindo, lindo de morrer. Amei. Amigas, coloquei aqui no braço pra vocês poderem ver todas as cores, como é que fica. Olha. Muito maravilhosos. Coloquei aqui só pra vocês terem uma ideia. Esse vermelho que vocês estão vendo aí, ele chega mais perto do que ele fica na minha boca, tá? Essa corzinha assim mais fechada. Amigas, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu removo esse batom da boca, tá? Porque ele realmente fixa muito e fica até chato na hora de remover. Primeiro, eu vou remover esse primeiro aqui, ó. Com o tamanho que ele tá seco, ó. Ele seca e não sai por nada na vida mais não, ó. Não suja a mão, não faz nada, tá vendo, ó. Tudo sequinho. Eu vou passar primeiro nessa parte a água micelar da abelha rainha. Essa água aqui, ó. Eu vou tirar primeiro com ela. Vou pegar um algodão aqui, ó. E vou tirar. Com água micelar primeiramente. Ó. Vou tirar esse daqui, ó. Tá vendo que ele demora pra sair, ó. Isso aqui é com água micelar. Olha o algodão. Nem sujo fica. Água micelar, ele não tira. Olha só. Tô esfregando, ó. Tá vendo? Tô esfregando, o negócio não sai. Com o que que ele vai sair? Ele vai sair com o demaquilante bifásico, tá? Então, na boca, você só consegue tirar esse negócio, gente. Porque, ó. Tô passando água micelar aqui, ó. Não sai. Na boca, ele também fica assim impregnado. Ele não sai. Aí nós vamos ter que vir esse bifásico aqui, ó. Também da abelha, tá? Com esse daqui vai sair. Inclusive, o meu tá acabando. Tô desesperada porque eu amo esse bifásico. Agora eu vou tirar com ele pra vocês verem como que sai tudo. Ó, peguei o algodãozinho também. Vou colocar aqui o bifásico. Eu já agitei. Tem que agitar pra misturar, ó. Um com o outro. Agita. Vem e coloca. Aí, ó. Agora vai sair tudo, ó. Com esse bifásico. Olha só. Tá vendo? Ó. Tem que ser com o bifásico. Porque senão, ele não sai. Não sai com água micelar. Não sai com água. Só sai com esse demaquilante bifásico. Olha que maravilha, gente. Rapidinho saiu. Olha só. Então, vocês já estão sabendo, né? Que pra tirar isso daqui, não sai com água micelar, não. Só sai com demaquilante bifásico. Esse da abelha rainha, ele é maravilhoso. Uso ele quase todos os dias. Quando eu tô com máscara à prova d'água, eu também uso ele. Sai tudo. Eu adoro. Eu fiz duas resenhas aqui, né? Do batom da abelha micelar. Então, ó. Sai tudo pra vocês verem como é que fixa o batom. Porque mesmo com a abelha micelar, ele não sai. Só sai mesmo com bifásico. Porque contém óleo. Tá bom, minha amiga? E pronto, minha vida. O que vocês acharam aí desses novos batons? Comenta aí embaixo se vocês já têm. Você gostou? Vocês compraram? Qual a cor que vocês têm? Se vocês estão gostando, estão usando bastante. O que você tem a me dizer sobre esse ultrafix aqui maravilhoso da senhora bilharainha? 10 likes do amor se vocês gostaram. Lembrando que o link da Neia tá tudo aqui embaixo. Pra você que quer adquirir esses batons ou outros produtos da abelha rainha. Tá tudo aqui embaixo pra você ir direto conversar com a dona Neia. Tá bom, minha vida? Vai no meu Instagram pra gente conversar por lá. E pronto. Beijo no coração cheiroso. Que eu amo de paixão. A gente se encontra no próximo vídeo. Te espero, tá? Beijão. E até lá. Tchau. 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 Tchau.